Em nome da lei da República Portuguesa, declaro Verónica e Miguel Fontes Moraes unidos pelo matrimónio. Podem beijar-se. Moraes unidos pelo matrimónio. Aplausos. Obrigado. Que verórica. Parabéns, menino Miguel. Parabéns. Parabéns aos noivos. Já não há rocha, nem pontos morais. Agora é uma família. Uma foto. Estou a dar razão. Enquanto barros fazem figura. Outros sucumbem à batalte. Chega onde tu quiser. Mas goza bem a tua roda. Todos nós pagamos por tudo o que usamos. O sistema é antigo e não bolo a ninguém, não. Parabéns, Frónica. Eu sei que nós tivemos as nossas desavenças. Mas eu gosto muito do menino Miguel. E quero que ele seja feliz. Se ele te escolheu a tia porque encontrou algum valor. Ela ainda agora se casou e tu já estás a dar a graxa. Oh, Lourdes, poupa-me. Bela filha. Estás lançada, agora o mundo é teu. Deca mais um bocadinho. Chega. Ela está você a encher-lhe a cabeça. Não é com esta filha que tens-te preocupar. Eu sei. Assim que a festa acabar eu vou falar com a Laura sobre o que aconteceu. Vais mesmo? Boa. Ela envergonhou-me. À frente desta gente toda. É o meu dia, mãe. Eu sei, Verónica. Eu sei qual é o teu dia. Eu não estou a defendê-la. Mas eu aposto que ela continua a ser a tua preferida. Casaste-te como quiseste. Já estou pronto. O que é que foi? Eu não sei porque é que eu continuo a convidar-te. Estás sempre a mandar vir comigo, sempre a gozar, sempre a chatear. Vá, parem com-me-se os dois. Sabes quem é que é a culpa? É tua. Apare-lhe os golpes e ela acha que pode fazer o que lhe dá na gana. Ela nem foi convidada para o casamento. Foi eu que convidei a Laura. A culpa foi minha. Desculpem. Mas porquê que a convidou? Porque não queria estragar este momento feliz com a divisão da família. E se bem ou mal, ela não deixa de ser tua irmã. Mas agora percebo que não o devia ter feito. Foi um erro, mas não vamos deixar aqui se tu assombre esta festa. Não é, Miguel? Queres ver alguma coisa? Não. Não? Não. Eita, obrigado. Como é que se chama? Maria. Oh, Maria, sou o Ronaldo. Um prazer. Obrigado, já a chamou outra vez. Não exageres. Depois vais fazer figuras tristes. Com as figuras? Não, agora não sei beber. Também não te preocupes que isto é champanhe, ou almoço, às entradas. Por mês eu não vou fazer misturas. Mas somos empregados. Agora acho que eu vou... É engraçado. É, pá. Ainda estás a moado comigo, é? Bom, vou dar os parabéns à família. Vamos, vamos. Os meus parabéns. Obrigada. Parabéns. 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 Tudo bom. Obrigada. Os meus parabéns. Obrigada. Os meus parabéns, doutora António. Obrigado. Sempre elegante. Sempre elegante. Miguel, os meus parabéns. Agora é para a vida toda. Já não te livras dela. Doutora António. Parabéns. Miguel, eu também queria ter encontrado assim a pessoa que ia passar o resto da vida, mas ainda não consegui. Parabéns, felicidades. Foi pena a interrupção. Eu estive a ver que aquilo vai e não vai e já não havia casamento. Que ideia. Miguel, muitos parabéns. Muitas felicidades, meu querido. Obrigado. Doutor António, aqui tem a nossa prenda para os noivos. Obrigado, não era preciso. Não. Não vai abrir? Não vou abrir agora, mas eu sei que foi do coração. Ah, pois foi. Quem diria? As nossas duas famílias. Olha ali para os moços. Sei que não vai acreditar, mas a ideia foi da Helena. Não. Não sabia. Se é o doutor a dizer, eu acredito.